E olha só que sorte a sua, que nem estar com o filter, o dono foi viajar, deixou um ou melhor, dois funcionários aqui malucos resolveram detonar, falou o que? Eu quero vender, não quero nem saber Com certeza, o patrão, tá? A gente vai vender tudo, tudo Vai vender tudo, na semana que vem, se souber de algum lugar Se souber de vendedor, você fala com a gente É, porque na semana que vem, com certeza, eles vão estar na rua, mas você tem que aproveitar, né gente? Então vem pra cá, Sérgio, você é o Leandro, né? Vamos passar preço aí na primeira configuração que eles resolveram detonar, que é o micro, 1 giga Exato, computador de 1000 MHz, com 128 de memória, HD de 20 gigas e monitor de 15 polegadas 1,239 a vista, ou 0,24 de 85 E com uma molezinha, primeira pra daqui a 60 dias, e tem muito mais Agora vem cá, Sérgio, e vamos falar de um Pentium 3 de 1.1 giga Vamos lá, Pentium 3 1.1, com 128 de RAM, HD de 20 gigas e o monitor de 15, por 1.679 reais à vista Ou um 0,24 de 114 reais, e não tem só isso não, tem muito mais, né? Não, temos o Windows XP, CD, RW, DVD, show do milhão Show do milhão, Camadeira Tudo é pronto, entrega É isso aí, gente Agora, tem que correr sim, tem assistência técnica, eles facilitam o pagamento, tem estacionamento O endereço de Santana, quem é que vai falar? O Alfredo Pujol, número 1101 Telefone? 69772699 Tá tua pé Coelho, Lisboa, 27, telefone 61923600 Você não pode pedir essa semana o patrão Lutar, então vem essa semana, corre Aproveita